Aprendemos a barbear com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós. Mas, nesses 50 anos, muita coisa mudou. E para melhor. Não existe um barbear perfeito, mas sim um passo a passo que protege a sua pele para um barbear mais confortável. O passo 1 é a preparação para o barbear usando um microesfoliante. Clique aqui e assista o vídeo e veja por que e como usar o nosso esfoliante facial. O passo 2 é simples. Vamos para a espuma cremosa Precision Foam. Agite, aperte e sairá uma espuma densa e com fragrância leve. Aplique no rosto e pescoço e inicie o barbear. Enxague o rosto em seguida. A espuma da Dr. Jones ajuda a proteger e hidratar a pele no barbear e facilita o deslizar da lâmina. Para finalizar, vamos acalmar, hidratar e energizar a pele com o pós-barba, com textura em gel. Coloque o produto em dois dedos e, em seguida, aplique no rosto e pescoço secos. Esse produto não deve ser enxaguado. O resultado é uma pele lisinha, com sensação refrescante, de barba bem feita e pele bem cuidada. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma